Confesso que eu já tô há meia hora olhando pra essa tela e não sei por onde começar. Se eu começo o evento de primeiro aniversário ou Champion Stadium. Então se você já clicou nesse vídeo, sabe que eu vou fazer um ou outro. Sabe qual que eu vou fazer. Mas eu acho que eu vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. Vou fazer logo. Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui. Tá tudo certinho. Cara. E eu descobri que você tem que fazer esse evento se você quiser desbloquear. O Six e X, né. O único que eu posso desbloquear até agora é da Rosa. Tô doido pra desbloquear. Porque a minha Rosa já tá no mundo há muito tempo. Aí, ó. Primeira. Champion Stadium. Cara, já tão há meses perguntando isso pra gente, né. Aí ele, bom dia. Você sabe por que nós estamos todos aqui? Deve ser por uma boa razão. Não sei se tá certo. Eu tenho algo de vestido em mente. Você sabe que campeão, as elites, todo mundo, espaço é aqui em paz. Então, perfeita oportunidade pra... Cara, eu quero ver a de... Te juro. Parece que é bobeira. Mas eu quero ver... Uma das que eu mais... Uma das que eu acho mais maneiro. A de Jotô. A de Rowen. Quero ver se eles vão trazer a de... Quero ver se eles vão trazer a de... Qual? Esqueci agora. A de Sinô. Né? Porque tem personagens faltando pra caraca. Só tem a campeã Cíntia, né. Tem quase todos de um novo. Acho que eles vão pular a Sinô, cara. Tenho certeza. E a de Carlos. Carlos. Quero ver. Talvez até a Lola entre aí nessa... Nessa situação aí. Que coisa é essa, Bruno? Fica pra batalhar. Mas tem história. Precisa admitir. Estou procurando pra batalhar esse... Eu sou o Ren. Estou pronto. Para essa luta. Será? Ou será que não? Estou se galfeando aqui. Ao vivo na minha frente. E aqui vou ver o nível que eles vão pedir, tá? Se for fraco, eu vou no automático. Ou no primeiro nível normal. Mas eu acho que vai ser fácil assim, não. Vamos ver. Vamos ver, lógico. Espera lá que... Red te venceu, porque eu não vou te vencer. Vou até usar ele. Pra derrotar. Aí desbloqueou. Entendi. Eu vou ter que escolher qual time, né? Um 45. Me desculpe, tá? Vou brincar aqui. Vamos no automático? Vamos ver como é que esse time comporta aí no automático. 10 espírito, coisa e tal. Molezinha, molezinha. Recomendado 45? Não tão dificultando. Primeiro nível... Tá bom, né? Queria que fosse difícil também, não. Olha isso. Pra que fez isso? Não sei, né? Tá nem... Tá nem bufando direito. Pronto aí, ó. Você quer melhor do que isso? Ridículo. Mas pelo que é, tá... Tá baratinho. Tá... Tá valendo. Acho que ele não tá gastando nem estamina. Tá legal. Na ordem, esse aqui é... Ai... Aí vem Bruno. Aqui na ordem, lá do jogo. Voador, deixa eu ver o time dele. Tá molezinho. Vamos ver como é que faz voador aqui, né? Não, aqui eu vou mexer. Por favor, né? Por favor. Vamos levar isso aqui um pouquinho mais a sério. Seita no tomático, mas... Pô. Tá tirando onda. Deixa eu ver. Ah, pode repetir certos Pokémon, né? Você tava querendo saber disso. Vamos aqui, né? Vamos melhorar isso aqui. Não, vamos levar um pouquinho mais a sério isso aqui. Não é bagunça, não. Saudade do Blue, quando o Blue era meta. O jogo não era tão bom, mas o Blue era meta. Era muito maneiro. Pedi se você quiser. Blue tem mais especial de ataque que o Mega Charizard, tá? Olha isso. Olha isso aí. Play Dance. Nem precisava. O que aconteceu? É, aconteceu isso aí, ó. Chamei o Blue pra resolver o problema aqui. Ou seja, já vou ter... Já vou sair daqui com a Rosa e X, né? Terra. Ela vem com o Pokémon Fantasma, né? Fraco da Terra. Não entendi nada. Razoável. Vou deixar... Vou deixar porque é razoável. Ai, meu Deus do céu. Desculpa por isso aí, gente. Vou ter que forçar aqui no meio da gravação isso. Pior que eu fiquei pensando nisso, cara. Desculpa aí, ó. Não sei se abaixou a qualidade. Eu não sei como é que ficou, não. Mas desculpa mesmo aí. Vou me fazer sem o periférico. Acho que eu vou fazer sem o periférico. Não sei. Vou continuar a gravação. Espero que eu não vou ter ficado muito ruim. Mas eu estava esperando isso. Eu tinha esquecido disso. Vamos seguir na automática, gente. Seguindo na automática, na ignorância aqui. Vamos ver se o time dá certo. Nossa. Que ignorância, velho. Minha experiência é muito surpreendida. Deixa ele com quatro estrelas, né? Pronto. Tá divertido. Tá fácil. Primeiro ele tá fácil. Mas eu venci ele. É elétrico. Botou o Pikachu aqui. Dá pra o Pikachu ter vantagem. Deixa eu ver como é que faz o time. Não. Vou vencer aqui. A princípio eu vou vencer aqui. Com o primeiro time meta desse jogo. Esse é o time meta game. Tá todo mundo cinco estrelas. Quem não era cinco estrelas de trás, já tá cinco estrelas. Só pra estrear isso aqui. Vamos vencer o Blue. Vencer o Blue com estilo. Esse é o primeiro time free to play que era meta. Ninguém mais fala dele, mas ele existe. Ele tá aí, ó. Recomendei esses dias aí pra... Por um inscrito aí que... Me chamou lá. Olha isso. É meta, cara. O que aconteceu? How? Isso que aconteceu, filho. Pronto. Maneiro, maneiro. Aí você pode fazer o quê? Já tentei, deixa eu ver se tem... Continua dando. Não, aí acabou, né? Ah, é meio limitado. Aí aqui, ó. Aqui vem no nível mais forte. Ó. Deixa eu ver o primeiro. Não, não. Aqui já vai restringindo. Aqui já tá mais fortinho. E vem com isso aqui, ó. Hum. Interessante. Mas eles estão recomendando. Leve-se 125, então. Vou montar um Steam e aí vou vir aqui. Tá bem diferente agora. Aí sim. Volto no nível normal. Dá aquela brincadinha. Dá aquela alegria. Maneiro. Aí eu vou vir. Eu vou vir com o desafio. Aí... Aí eu vou me preparar, lógico. Meu, já vim coisas aqui. Boa. Vou vir fazendo isso aqui, ó. Ah, tá com muita novidade, cara. Isso vai sair em vários vídeos aí. Tá? A princípio, eu acho que já tenho condição de colocar. Vou ver isso aqui agora. De colocar alguém. De bloquear alguém. É a única opção. Vamos desbloquear. Nossa, querido. Linda. Novo estilo, a EXT. E aí, deixa eu ver. Agora tá no máximo. Tá no máximo. Agora ela tá no máximo. Vem pra cá. Tá em ignorância. Não, deixa a costa, a roupinha por aqui. Aí. O efeito atrás. É a rosa brazuca. O cabelinho dela. Meu Deus do céu. Tá linda. 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 Tá aí ó, primeira desbloqueada, muito contente, muito feliz, não parece, mas eu tô, deixa eu ver os ovos aqui, tá parecendo, tá parecendo, então nos vemos no próximo vídeo com mais coisa pra não ficar muito longo, né, esse aí, já que, bateria de gravação, tem muita novidade aí, eu vou gravar tudo que eu puder, não vai sair tudo de uma vez, né, mas isso aí, acabei de responder, tava respondendo mensagem aqui, por isso que eu dou um pausa, valeu e fui, acho que foi muito longo o vídeo, vou lá.